É, vai explodir. Explodiu. Caramba, ele tira bastante sangue, mano. Ele tá dando um facão ali. Já era também, eliminado. O que é isso? Se vocês não viram, acompanha os vídeos anteriores aí, beleza? Não cliquem em escolher outra opção. Nesse caso, você já fez tudo. Nossa meta são os itens que estão no almoxerifado dos invasores. Tente pegar o máximo de caixas que conseguir e você receberá pets por cada caixa. Uma mão lava a outra. Está tudo pronto para o roubo. Então, iniciar. Está tudo pronto. Traga mais armas. Não deu tempo de ler, mas tudo bem. Beleza? Então, agora a gente vai... Vamos lá para poder fazer esse roubo aí. O primeiro roubo, beleza, galera? Vamos lá. Beleza? Então, aqui agora no mapa prisão. Se você está chegando aqui no canal através desse vídeo, já se inscreva. Seja muito bem-vindo aí. Link na descrição do canal parceiro. Twister Games 2019. Vamos lá no prisão agora. Beleza? Voltamos aqui. Tem o roubo ali agora. 1 minuto e 20 para a gente poder... Beleza? Chegamos aqui. Agora tem 1 minuto e 20 para a gente poder estar fazendo o roubo aqui. Vamos dar uma analisada. Espera aí. O que a gente faz aqui? Olha, tem gasolina nas motos aqui, hein? Deixa eu ver. Mas acho que a gente não pode tirar não, né? Eu pelo menos não vou tirar. É o seguinte. Não dá para a gente entrar por aqui que a gente tem que contratar o serviço lá, né? Custa moedas. Então a gente vai ter que fazer a invasão por aqui, né? Cadê? Ó, tem mais um carinha aqui. A gente precisa alcançar os portões. Peraí, então... É, a gente tem que vir por aqui mesmo, então. Cacetada. Tem um monte de zumbi aqui. Negócio é o seguinte. Deixa eu já eliminar esses zumbis aqui rápido. A gente precisa eliminar combate corpo a corpo. Tem que ter uma missão que a gente precisa fazer. Então eu já vou usar isso aqui. Já era. Peraí, fica aí atrás aí, cara. Não vem junto, não. Beleza. Já era. Já troca para a arma. Esse briguento aqui. Beleza. Já era também. Já era. Eliminado. Deixa eu ir aqui por trás agora. Eita, pega! Olha isso aqui, velho! Deixa eu até tirar um print aqui. Ah, não. Não vai não, cidadão. Caramba, ele passou por trás ali, mano. É, vai explodir. Explodiu. Caramba, ele tira bastante sangue, mano. Ele tá dando um facão ali. Já era também, eliminado. Tá, já explodiu o portão. Mano, deixa eu tacar, mano, aqui. Porque pelo que eu tô vendo, tem tempo ali, né? E é invasor agora. Eita, pega! É que agora o negócio começa a ficar mais estreito, hein? Já era. Deixa eu ver se eles droparam alguma coisa aqui. Ih, sumiu. Sumiram, sumiram. Peraí que tem mais aqui, ó. Mas é lá do outro lado. Peraí, pra onde a gente tem que entrar aqui, hein? Vamos dar uma analisada. Aqui nada. Ah, deixa eu ver isso aqui primeiro. Vamos meter bala por aqui. É, dá pra gente entrar por aqui. É, não dá pra gente pegar os itens deles. Deixa eu já colocar outra arma. Colocar essa VSS aqui, hein? Vamos analisar todo o local antes. Não tem nada pra cá. Beleza, vamos abrir aqui. Peraí, invasor novato. Por que invasor novato? É, não vai dar pra gente passar por eles, né? Vai ter que... É, até dá, mas... Assim a gente passa. Beleza, eu acho que por aqui não tem nada não, viu? Vamos abrir essas portas aqui. A porta tá presa. Eita, pega, deixa eu já mais colocar uma VSS aqui. Deixa eu eliminar ele logo. Já era. Não dá... Ah, o carinha, ele prende a gente aqui, ó. Ah, tem mais uma porta aqui, ó. Então vamos já fazer a invasão por aqui. Cadê? Deixa eu trocar. Eu vou metendo bala em todo mundo. Tarefa concluída. É, não dá pra pegar aqui. É tanto que tem um carinha aqui que tá... Deixa eu já comer aqui. Beleza, voltei. Meu jogo fechou aqui. Deixa eu comer um milho. E o negócio é o seguinte, ó. Tá enchendo lento aqui agora, tá, ó. Parece que mudaram aí esse procedimento aí. Beleza? Deixa eu abrir aqui. E vamos lá terminar de fazer essa invasão. Não tem nenhuma porta por aqui. Ó, já viram a gente de longe, ó. Tá meio bugado ali, atirando na parede. Não tem problema. Cadê? Vem cá. Ele tá de pistola. Já era eliminado. Vamos ver se tem mais alguma coisa pra cá. Tá presa. A porta tá presa. É um... O que que tem aqui, mano? Eu não vi o que tem aqui. O que que é isso aqui? É um banheiro, né? É, parece que é, ó. Parece que é. Ixi, saiu até agachado aqui. Então o negócio é o seguinte. Deixa eu já usar essa cura aqui. Porque as caixas parecem que estão ali, hein. Tem mais um aqui pra gente poder tá eliminando. Tá com o facãozão na mão. Já era eliminado. A gente não tem muito tempo. Mãos à obra. Tá, então beleza. Já vamos... Vai, 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 vai. Já pegar essa caixa aqui. Vamos, vamos, vamos. Caramba, tem um monte de caixa, mano. Tá, tá. Vai, vamos, vamos, vamos. Vamos colocar nessa daqui. Beleza, já foi uma. Ai, caramba. Tá vindo zumbi, é isso mesmo? Caramba, e tem o tempo ali, mano. Pera aí, vamos já eliminar aqui tudo. Já era. Vamos pegar outra caixa. Ah, dê, 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 conta aí, mano. Deixa eu colocar essa caixa aqui. Me ajuda aí, mano. Me ajuda aí que eu não posso morrer aqui, não. Tá, já, já, já encheram. Deixa eu até encher minha vida aqui. Vou pegar essas daqui do canto. Caramba, tá demorando, velho. 20 segundos. Ai, caramba. Deixa eu largar essa caixa aqui. Vai, vai, sai da minha frente, sai da minha frente. Já era. Ainda bem que eu tô com a VSS aqui. Vai, vamos, Filks. Caramba, você vai conseguir pegar um... Ah, vai, vai, vai. Mano, não vou nem... Ixi, já era, já era. Não vai dar nem tempo de pegar outra caixa. 0 segundos, 3 caixas. Tá, tá bom, então. E voltamos aqui na base dos motoqueiros, ó. Deixa eu ver se os pets estão no cofre. Você pode trocá-los com o estoquista. Beleza, agora já está no cofre aqui. Então, conseguimos 20 aqui. Beleza? Então, é o seguinte. Vou ver até se dá pra duplicar isso aqui na invasão. Ó, então. Atualização em 3 horas. A gente pode fazer esse... Esse roubo aqui depois... É, depois em 3 horas. Tá? E agora tem o furtivo. Beleza, galera? Então, é o seguinte. Deixa eu ver aqui, ó. A gente troca no depósito, né? Cadê? Já tô com 23 itens aqui, ó. Olha o tanto de prêmios. Depois eu vou pegar tudo de uma vez esses prêmios aqui. Então, a gente já... Ó, já tem 20 ali. Aí é 10. Caixa de membro. Eu não vou comprar essa caixa por agora, não. Beleza? Ó, mas já tem já uma roupa ali que eu tava usando. Tarefa já concluímos bastante aqui. Então, eu nem vou ficar focando muito em fazer esses aqui, ó. Porque conforme você vai jogando, já vai fazendo. Beleza? Então, foi isso. Não tem mais nada por aqui por enquanto. E eu vou fazer o seguinte. Eu vou lá fazer a invasão agora pra ver se... Pra eu poder pegar... Pra ver se tá funcionando alguns bugs lá de morrer na invasão. De limpar dados a aumentar dias. Se duplicou... Eu só deixei o bilhete vermelho. Vamos ver se ele duplicou. Se ele duplicou é porque tá funcionando. Mas eles levaram também o bilhete. Se caso não duplicar, eu vou testar depois em outra invasão. Beleza? Na descrição aí vai estar o link aí do aplicativo do TikTok. Você baixa, coloca o meu código aí. Eu ganho dois contos e você ganha um e pouco. Beleza? E é isso. Então, eu te espero aí. Se inscreva no canal. Eu te espero no próximo vídeo. Falou!